Pois bem, pessoal, Silvano, estamos aqui com o doutor Marlos, delegado da Polícia Civil de Matão, que vai bater um papo com a gente e, entre outras coisas, vai falar sobre os furtos que estão aumentando aqui em Matão, mas também a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, estão trabalhando em conjunto e a maioria desses casos estão sendo solucionados e tem casos recentes que já estão sendo solucionados. Doutor, bom dia. Bom dia. Esteves, realmente a preocupação nossa agora é os crimes contra o patrimônio. Nós estamos muito imbuídos no esclarecimento desses fatos que vêm causar intranquilidade e insegurança à população. Nós tivemos vários casos esclarecidos aqui na delegacia, furtos de residência, furtos de estabelecimentos comerciais. Então, nós estamos nesse agora, a nossa missão agora primordial é desvendar esses crimes e trazer a paz à sociedade. Doutor, conforme esses crimes vão sendo desvendados, a gente percebe que é uma diminuição, que é uma resposta à sociedade e também para os bandidos, que ficam um pouco mais espertos. Sem dúvida, quando a gente faz um tipo de operação e desvenda e que dá repercussão, realmente os crimes tendem a... o índice criminal tende a cair nesses delitos. E a gente vai continuar nesse trabalho, isso é importante para a gente, e para deixar a população... e também tem a questão da punição. Não pode... se você não esclarece, fica esse crime impune e dá aquela sensação do bandido, a falar assim que está fácil. E isso a gente não quer deixar que está fácil, não. Não vai ser moleza aqui, não. A gente está trabalhando fortemente para evitar e colocar os autores atrás das graves. Doutor, tem uma coisa com relação a furtos e roubos, que eles vêm à tona e vêm em São Noticiário no dia que ele é praticado. Mas depois, ao contrário do que a população pode pensar, a polícia trabalha na solução, é depois quase que não é noticiada a solução dos casos. É, sem dúvida, né, Esteves? Isso é uma particularidade até da polícia civil. Porque quando se prende em fragante, dá mais uma ênfase, a imprensa já chega na delegacia. Mas quando é um trabalho de investigação, o trabalho não é de um dia para o outro. Às vezes demora dias, meses, e aí que vai se perdendo um pouco. Mais a gente já está trabalhando e, graças a Deus, estamos solucionando alguns casos aqui em Matão. Má notícia não quer dizer que a polícia não esteja trabalhando, né? Sem dúvida, Esteves. Nós já fizemos várias exigências em cidades de fora também, né? Teve ações de quadrilhas de fora e nós conseguimos desvendar muitos furtos de residência também. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Não que não existam autores daqui da cidade. Isso nós estamos trabalhando e é uma missão nossa identificar esses autores. E nós estamos já num patamar bem... Estamos tendo um progresso muito grande nessa investigação e que logo, logo vocês vão ter notícias. Mesmo com relação àquele soldado da Polícia Militar, né? O sargento que morreu aqui em Matão, naquele caso que ficou bastante conhecido, né? A polícia agiu fora daqui para prender um dos criminosos, né? Sem dúvida, né? Aquele trabalho foi um caso muito trabalhoso para a Polícia Civil. Mas, graças a Deus, foi também desvendado e os autores hoje estão se encontrando presos, né? Então, é um trabalho que foi muito... Usamos todos os tipos de tecnologia e todo o sistema disponível para a investigação, né? Doutor, o que está havendo aqui em Matão e com uma certa recorrência, né? São atos de vandalismo em creches e em escolas municipais e até estaduais, né? Isso é preocupante também. Sem dúvida, né? Creches, escolas, né? A pessoa não só faz o vandalismo, né? Mas, muitas vezes, furtam os objetos. E é nesse sentido que a gente trabalha, né? Desvendar esses crimes, né? E colocar, responsabilizar essas pessoas, né? Nós já estamos trabalhando nesse caso da creche, né? O vandalismo foi muito grande na creche. Levaram a televisão e nós vamos colocar os autores, né? Apesar que ainda nós estamos com um indício de que pode ser algum dos que nós prendemos, porque nós desvendemos vários crimes na área central. E eu acho que pode estar envolvido também. São pessoas viciadas em drogas também que podem estar envolvidas nesse crime. Doutor, aproveitando o momento, que às vezes não são tão comuns assim, aproveitar e dar sua mensagem da Polícia Civil para a população do Matonense. É, a Polícia Civil vem trabalhando dioturnamente e espero contar com a população. Algumas informações, até de forma anônima, se não quiser nem ligar na Polícia Militar, nem na Civil, existe o 181, que vai direto para a Secretaria de Segurança. Eu disse que denúncia, não é identificado. Essas denúncias vêm direto da Secretaria para a gente e a gente, a partir daí, também pode começar um trabalho de investigação. E eu peço muito a colaboração da sociedade para trazer a paz à nossa comunidade aqui.